Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova bola É o DJ Holanda Mima de piranha 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 Peace back Mima de piranha Tá de lança e maconha segurando Vai na vinha safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Pinta e atenção com uma mulher doidão Trava essa puta que tá no safada Senta malvada, quinta malvada Trava na ponta da pica Senta malvada, quinta malvada Trava na ponta da pica Vai sentando palhaço, vai sentando palhaço Vai sentando palhaço, vai sentando palhaço Aquele pique, só por um braço Me chamou de proibido porque eu vicio o rato Comendação perfeita sem vergonha Que eu vicio o rato Tá tudo curte na onda E... Acredito Falou de lugar Me chamou de proibido porque eu vicio o rato Comendação perfeita sem vergonha O que é descer, é tudo que eu te dou Só sou o caderno, você tá dando 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 Esse é o DJ Holanda, tá mostrando a banda agora É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Ima de piranha